A CIDADE NO BRASIL Por vezes achamos que tudo vai acabar Mas não, não vai Basta levantar essa cabeça e perguntar Já quase Foram as falhas que houve e como as vingar Mas cuidado boy pois elas podem voltar Por isso fica atento para não deixar Falhas voltar Quando achas que já não há nada a fazer Há sempre alguém que vem para te fazer ver Que se há falhas podes resolver Basta crer Quando achas que já não há nada a fazer Há sempre alguém que vem para te fazer ver Que se há falhas podes resolver Já basta crer Quando achas que já não há nada a fazer Tá o beat pá? Tá Tá bom Tá bom Não há nada a fazer Há sempre alguém que vem para te fazer ver Que se há falhas podes resolver Basta crer Basta crer Basta crer Quando achas que já não há nada a fazer Há sempre alguém que vem para te fazer ver Que se há falhas podes resolver Basta crer Basta crer Quando achas que já não há nada a fazer Há sempre alguém que vem para te fazer ver Há sempre alguém que vem para te fazer ver Que se há falhas podes resolver Há sempre alguém que vem para te fazer ver Obrigado.